Olá queridíssimos arteiros e arteiras, bem-vindos ao canal, estamos de volta com a nossa hora de fazer arte Sim, depois de um tempinho aí, sem vídeos novos, nós voltamos hoje para atender um pedido especial Muito pouco gente, dentre tantos pedidos que a gente recebe para fazer desenhos Alguns a gente ainda não conseguiu atender, mas eu prometo que vou atender a todos Tá bom! Na sequência, hoje eu vou atender o pedido da nossa querida Ayla Beatriz Ela já é a gente aqui no pedido da minha gente, ela faz uns pedidos muito legais E hoje ela pediu algo muito fofo, muito especial, que eu vou ter que atender, principalmente porque a gente está perto do Natal Então agora sim, vamos à obra! E neste desenho nós vamos usar bastante as formas básicas Primeiro um círculo, outro círculo aqui ao lado Aqui um triângulo Um outro aqui Aqui um círculo mais oval E outros dois círculos sobrepostos a ele Um maior e outros dois menor Agora que eu vou começar a dar forma a ele, a cada um dos nossos personagens Nós vamos fazer riscos para marcar os detalhes do rosto de Maria Que eu vou começar com ela Os olhos, a boquinha e o nariz Agora o cabelinho E desce o véu Aqui nós vamos fazer o manto As mãozinhas e o bracinho Agora nós vamos para o menino Jesus Vamos fazer os olhinhos, o nariz e a boquinha O agasalho do bebê em torno de todo o corpinho Como se ele estivesse bem enroladinho E os detalhes da manjedoura coberta de palha Agora nós passamos para o desenho do José Os passos são os mesmos que fizemos no desenho de Maria Porém o lenço dele, o véu dele, não sei como chama É um pouco diferente O que é isso? E aqui a cobertura do local onde Jesus nasceu Vai formar uma casinha Onde nós vamos formar o nosso presépio Tem aqui em cima uma estrela E agora nós vamos contornar a parte que vai ficar E apagar o lápis da marcação E logo depois nós vamos colorir e deixar o nosso desenho bem bonito E agora nós vamos lá E agora nós vamos lá E aqui está o resultado Do nosso desenho de hoje Espero que você tenha conseguido fazer aí na sua casa Espero que você tenha gostado Eu amei o resultado Maria, o menino Jesus e José Eu até tenho uma ideia Eu vou recortar o meu e vou colocar na árvore de Natal aqui de casa Eu acho que vai ficar bem fofo Eu acho que vai ficar na sua também Se você fizer assim Gente, por hoje era isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, deixe sua curtida Se inscreve no canal Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Compartilhe este vídeo com seus amigos E continue acompanhando os vídeos aqui do canal Um super beijo Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau